Houve toda uma construção para que a gente entendesse que o feminino é algo formatado de um determinado jeito. Então, se a gente se perguntar o que é ser feminina? Então, ser feminina é saber sentar direito, é saber se comportar na mesa e não responder, enfim, ser bela recatada e do lar. Só que quando a gente fica no lar, a gente não encontra com outras mulheres. E aí, quando a gente encontra com outras mulheres e a gente escuta a história de outras mulheres, a gente percebe que o que acontece dentro do lar de cada uma dessas mulheres é muito parecido. E muitas vezes, quase sempre, muito opressor. Ser mulher hoje, nesse contexto social, econômico, político que a gente vive, já não era fácil antes, continua não sendo fácil. Então, essa sensação de remar contra a maré sozinha é muito difícil. Acho que a gente vem de uma época e de muito tempo por percursos muito áridos, muito secos, de não solidariedade, de não acolhimento, de não poder descansar, né? Descansar na nossa fala quando aquilo foi demais pra gente. Quando nós nos pusemos a falar sobre isso, a gente passou também a questionar. Uai, por quê? Por que, então, que eu tenho que ficar nesse lugar? Por que eu só caibo aqui? Por que eu tenho que viver nesse formato, se esse formato não está me fazendo bem? E aí, o grupo de mulheres, seja ele qual for, por qualquer razão, por qualquer motivo que nós nos propomos a nos encontrar, a gente acaba sempre tendo oportunidade de refletir sobre como é que a gente pode ir além. Redimensiona e relocaliza a gente como mulher, a gente como mulher nos relacionamentos com os nossos parceiros, com os núcleos que a gente faz, a gente como mulher no mundo, onde a gente pode refazer alguns posicionamentos, pode reestruturar, pode não aceitar, pode achar que realmente aquilo não está certo e fazer diferente. Não sei, porque você nunca tem certeza, né? Então, você tem que olhar praquilo mais de uma vez, olhar de novo pra realidade e olhar na cara. É um salto no que você não tem certeza. É um salto naquilo que você não tem garantias. Mas é o único caminho, porque você sabe que é o caminho certo. E mesmo quando a gente está indo além, em alguns momentos a gente acaba ainda repetindo certos modos de pensar que foram tão incutidos na nossa forma de viver, que eu acho que é só quando a gente está com outras mulheres é que a gente pode se abrir pra falar sobre isso e nesse falar, entender que nós não estamos sozinhas. Acho que é isso que é um ponto fundamental da jornada. É entender que a gente nunca está sozinha. Que fizeram acreditar, nos fizeram acreditar que a gente não podia contar umas com as outras. Mas, na prática, quando a gente se reúne, não é isso que acontece. Em cada nova jornada, em cada novo encontro, em cada novo círculo, o que eu percebo é quanto mais fortes nós ficamos e o quanto esse círculo passa a ser inspirador. Era como se eu estivesse legitimando um pouco aquilo que eu, as minhas buscas, né? Eu estava ali desenhando ali um pouco daqui das minhas buscas, né? Assim, meio que procurando validar, ver se era aquilo mesmo. A gente precisa estar forte para conseguir caminhar esse caminho, porque não é fácil, não é simples. Embora seja simples, mas exige muita presença e abrir mão de muitos fatores que nos interrompem o tempo todo. Eu vejo o feminino como essa potência de conexão, de estrutura, de acolhimento, mas sem aqueles olhares estereotipados da mulher que tem que ser sensível, fraquinha, disponível, só para o outro. Traduzindo assim, olhando para o que é o útero de uma mulher, tudo o que ele representa, vida, força, vitalidade, conexão, capacidade de gerar vida, é reconhecer essa potência para poder integrar. Então, eu vejo o feminino como sendo essa parte que não vinha sendo trabalhada e olhada para que possa ser construído algo mais inteiro. Inclusive, há uma forma da gente desconstruir uma série de questões que essas outras questões paralelas nos separaram. A gente também, tendo esse espaço onde só mulheres estão juntas, a gente também realmente confirma, valida todos esses espaços. Eu percebi essa singularidade da característica da jornada da heroína, de ter a autorização, a própria autorização para ser o que quiser. e para poder ir para onde quiser. E aí se nutrir de muita confiança, fortalecer essa confiança, essa autonomia, né? Perante as próprias escolhas. E honestidade, né? Com o que você sabe ser certo e que não tem como voltar atrás. E aí E aí E aí Tchau, tchau.